Pra quem tá chegando agora, novo aí no canal, se inscreve, dá o joinha aí pra mim, se quiser, comenta também. E seja bem-vindo à minha rotina aqui. Então, pessoal, agora eu vou trocar de carreta, porque eu sou boca ao calho, eu vou jogando café. Mas só que tá nessa carreta aqui, ó, e ele é muito pesado, então eu vou passar nessa, trocar de carreta no trator, pra mim poder tá levando lá no café. E aí Se inscreva no canal. 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 Olá pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma retocada na cerca. A cerca está ruim. Então eu vou estar arrumando um pouco essa cerca. Aí tu se lasca. E nós vamos arrumar a cerca. Se Deus quiser. Eu só estou dando um retoque na cerca. Estava precisando. Estou chocando para ficar firme. Agora eu estou pegando o arame. Então agora eu já terminei. E vou embora. Fazer outras coisas. Então pessoal. Eu sempre assim. Quando eu acabo de tratar das criações. Eu não sei nem direito o que eu vou fazer. Porque sempre surge uma necessidade a mãe. Aí hoje o meu vizinho avisou que a cerca estava um pouco ruim. E era para mim dar uma olhada lá. Aí eu aproveitei. Já fui e arrumei. Então eu não posso dizer que marcar o que eu vou fazer. Porque sempre surge uma necessidade a mãe. Então aí hoje precisou ir fazer a cerca. Mas enfim. Agora eu já terminei a cerca. E vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe muito quem ficou até agora para estar vendo aí um pouco do meu trabalho. Da minha rotina né. Que a minha rotina surge assim de uma hora para outra né. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.